Olá pessoal, bem-vindos de novo ao Fósfering Língua, mais uma vez. Hoje eu vou fazer o negócio seguinte. Vou falar com as pessoas que estão aqui na placa de Itaiaien, então estou no sul de São Paulo. E vou falar em espanhol e em outra língua também, porque o que eu quero fazer é um tipo de pegadinha. Vamos ver se vai funcionar. Vamos lá! Tchau, tchau, tchau. Eu vou fazer o que eu vou fazer. Eu vou fazer o que eu vou fazer. Sim, bom dia. Bom dia, chico. Bom dia. Você sabe onde eu posso mostrar o pan de queso brasileiro? Você pode comprar o que? O pan de queso brasileiro? O pan de queso? Sim. Eu acho que tem uma bateria lá na frente. Pada. Padaria. Padaria. Isso. Muito graças. Não, pode ser que não tenha. É, mas vai lá pensar logo. Obrigado então, aí fala obrigado Sou brasileiro Eu sou brasileiro e eu preciso comprar um pouco de churras Espanhol? Você sabe onde eu quero comprar um pão de queso? Sim, na praia Em Espanhol? Você compreende espanhol? Um pouquinho Eu gostaria muito de comprar um pão de queso brasileiro E eu gostaria de saber onde eu quero comprar um pão de queso brasileiro O que ele quer? Ele quer comprar um pão de queso brasileiro Vou falar para vocês, é uma operação muito legal Estou gostando bastante da interação O que você vai? O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Espanhol Eu sou brasileiro e eu... Espanhol Você pode entender português Porque eu preciso comprar um pão de queso brasileiro Porque eu preciso comprar um pão de queso brasileiro Eu gostaria de saber onde eu quero comprar Comprar um pão de queso Comprar um pão de queso Com um pão de queso Aqui vai ser um pouquinho difícil de achar pão de queso Especialmente aqui na praia Comprar um pão de queso Comprar um pão de queso Comprar um pão de queso O pior é que eu não estou entendendo Tem um pessoal que passa assando aí É... Ah não É queijo Especialmente de queso O pão de queso é só no mercado Então eu vou tentar procurar a portuguesa Tem que ser supermercado É inglês? É, eu me falo Depois você fala inglês Eu sou portuguesa E eu preciso comprar um pão de queso Para saber onde eu quero comprar Rapaz, eu não consigo Você pode conseguir? Não, é só português Só pão? Só pão de português Português? Sim Tá bom que eu consigo achar um pão de queso Ixi rapaz, é que ele acha Mas como você pode ver Esse é o exemplo do brasileiro O brasileiro gosta muito de ajudar Gosta bastante de tentar entender o que o outro está falando Então Essa é uma das características que mais nos motiva Acredito eu Porque o brasileiro é um povo migrante Então Não sei nem como é que está o sol Se solta na minha cara Como é que está a iluminação Não sei Mas o povo brasileiro Por ser um povo De muitos migrantes Eu acho que a gente tem isso Embrenhado na nossa cultura De Sabe Tentar entender o outro Saber Tipo assim Pode ser que tenha uma pessoa aqui Que eu preciso ajudar Que ela não fala a minha língua Então É sensacional O Brasil é muito bom Eu quero que vocês tenha um pequeno pão de queijo Talvez Você? Você? Português Pô, tem um lugar que é só vindo pão de queijo, entendeu? Belas Artes. Belas Artes. Ok. Beleza? Obrigado, gente. Falou. Até mais. Eu vou lá comprar então na panaria, tá bom? Eu sou brasileiro, como você pode ver? É isso. Estamos só vendo como é que o pessoal consegue reagir com as outras línguas. Eu vou ter que beber água e doce de leite. Eu vou comer em espanhol. 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 Espanhol? De quanto tempo? Nada. A ver. A ver, o que você tem? Pode secar com um real de propina para você. Perceberam que eu falei português no final? Eu não sei, gente. Era brincadeira, né? Uma das coisas que já percebem a maioria das pessoas é que o brasileiro, diferente de outros países, ele é muito receptivo, ele quer entender. Ele quer ajudar. É. Feliz dia. Muito obrigado, viu? Até mais. Tchau, tchau. 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 Você quer saber como é que eu vou comprar? Pão de queijo brasileiro É uma bolita... Sei, sei como é que é Pergunta nos quiosques Nos quiosques Pergunta nos quiosques Pode vender, pão de queijo brasileiro Eu acho que aqui é só um peixe Só um peixe Valeu, seu bom jogo É mais um pouco menos Mais que o centro Entendeu? Obrigado então Seu tranquilo, valeu, até mais Meu canal chama Fostering Língua Fostering É, o ING no canal Não sei se vocês perceberam Mas uma coisa maravilhosa do brasileiro É que ele até muda um pouco o sotaque Dele próprio pra se fazer entendido Deixa eu ver, é top demais! Música Vou encerrando esse vídeo aqui por aqui Pra dizer que o Brasil é muito bom Porque ele tenta sempre entender As pessoas estão falando de forma diferente, né? Esse aí do Brasil, São Paulo O interior de São Paulo Vamos ver vocês na próxima! Música 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 Música